Será que vale a pena fazer exercício físico? É o tema deste episódio com Maria Gama. O podcast SimpliFlow tem o patrocínio da Eucerin, seja a sua melhor versão, com Eucerin. A minha convidada é licenciada em Ciências da Nutrição e responsável pelo projeto Point na Linha, cujo objetivo é promover a adoção de uma alimentação e estilo de vida saudáveis. Passou por uma fase de excesso de peso em que achava que, para o perder, tinha de deixar de comer ou fazia dietas muito restritivas. Mudou outro estilo de vida, adotou uma alimentação saudável e equilibrada e atingiu os seus objetivos. Olá Maria! Olá Fátima! Bem-vinda a este podcast e eu acho importante, Maria, se calhar explicar porquê que para falar de exercício físico eu não tenho aqui um PT. Porque nós não vamos dar planos de exercício físico, não vamos explicar a ninguém como é que se fica com um six-pack. Nós vamos pensar o exercício físico e os benefícios que ele tem na nossa saúde. E eu queria começar por te perguntar, sempre que nós falamos de estilo de vida saudável, invariavelmente nós vamos ouvir falar de exercício físico. E eu pergunto se é possível ou não sermos saudáveis mesmo não fazendo exercício físico. Olha, antes de mais, Fátima, obrigada pelo convite e por estar aqui. E realmente é importante deixar aqui a mensagem de que não vou falar de uma área que não está relacionada com a minha e que deixou essa então para... Para quando vier, quando for necessário nós convidados. Exatamente. E que até vamos falar aqui de algumas partilhas pessoais e já referi isto, tive excesso de peso, portanto também vou partilhar aqui algumas coisas. Olha, realmente é muito importante nós dizermos que o exercício físico é um dos pilares fundamentais para um estilo de vida saudável, não é? Tal como a alimentação e tal como, por exemplo, aqui o sono, não é? Um pilar fundamental. Portanto, de alguma forma, a prática de exercício físico contribui muito para nós sermos saudáveis. Ou seja, mas eu não quero ser mal interpretada no sentido de dizer que quem não pratica exercício físico não é saudável. É uma pessoa necessariamente doente. Não é necessariamente doente, exatamente. Só que realmente é percebermos quais é que são os impactos positivos que o exercício físico acaba por ter na nossa vida, não é? E então tentarmos daqui, de alguma forma, contribuirmos para conseguirmos ser mais saudáveis. Aqui, paralelamente, também podemos referir a questão de, não falando de exercício físico, mas falando de atividade física, não é? Mas são coisas diferentes, Maria. É necessário fazer esta separação para as pessoas perceberem? Ou seja, nós podemos aqui falar de exercício físico quando estamos a falar de uma atividade programada, não é? Como, por exemplo, ir ao ginásio. E atividade física, atividade não programada. Ou seja, tudo o que nós conseguimos fazer, por exemplo, diariamente, para, de alguma forma, nos ajudar a movimentar e ajudar a fazer mais, ou seja, a termos mais atividade física, não é? Não sei se me estou aqui a fazer entender. Ou seja, se houver uma pessoa que, se calhar, até não tem uma atividade programada e não vai ao ginásio, não é? Mas se no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, até anda de um lado para o outro, não é? Se a sua profissão faz com que tenha que subir e descer escadas, andar em corredores, ou seja, de alguma forma, essa pessoa é fisicamente ativa, mas não faz exercício físico. E se calhar até é mais ativa do que as pessoas que fazem exercício físico e imagina tu vão ao ginásio, se calhar duas vezes por semana, cada vez uma horinha, se calhar estas pessoas fazem menos exercício, não é? Do que a pessoa que no seu dia-a-dia já se movimenta muito. Sim, porque às vezes quando existe essa, ou seja, quando a pessoa tem a atividade programada, não é? E por mim fala, eu passo muito tempo sentada, não é? O meu trabalho é sentada. Ou seja, mesmo que eu vá correr uma ou duas vezes por semana ou três, não interessa, passo o resto do dia todo sentada e depois, se calhar, à noite também, quando uma pessoa está cansada, continua no sofá. Ou seja, se fizermos aqui a média, passamos muito mais tempo sentados do que propriamente em atividade. Fala-se muito na questão do sedentarismo, até porque se nós pensarmos, por exemplo, no que era a vida dos nossos avós, e se calhar também dos nossos pais, mas enfim, dos nossos avós é mais evidente, as pessoas tinham uma vida muito pouco sedentária. Era uma vida onde não havia ginásios, não havia, as pessoas não praticavam o exercício da forma que nós estamos aqui a falar, não iam correr, etc. Mas elas mexiam-se muito. Eram muito fisicamente ativos. Eram fisicamente muito ativos e, na verdade, mais saudáveis. Sabes que às vezes até em contexto de consulta fala-se muito, ai, mas antigamente, por causa daqueles mitos às vezes da alimentação, às vezes os nossos clientes, ai, mas antigamente toda a gente comia arroz, massa, batata e não engordava, porque acaba por haver muito essa questão, essa ideia que não podemos comer hidratos de carbono. E depois, muitas das vezes, o que eu acabo por dizer é, primeiro, que não há problema nenhum em comer, não é? Mas que antigamente acabavam por comer sempre, acabavam por ser muito mais fisicamente ativos, não é? E depois também não havia os produtos que existem hoje no mercado, não é? Ultraprocessados e processados, não é? Sim, não havia os... tudo aquilo que nós hoje comemos que é industrializado não existia. Exatamente. E, por outro lado, as pessoas comiam, se calhar, muitos hidratos, mas mexiam-se muito, mas também não comiam... E coisas muito mais naturais. Exatamente. Ou seja, não podemos comparar o que eles comiam... Não, exatamente. Exatamente. Com aquilo que nós comemos hoje. E quando falamos aqui da questão do sedentarismo, quais são as maiores consequências do sedentarismo? Ou seja, onde é que estão os grandes perigos de nós não nos mexermos? Olha, realmente aqui, a parte do exercício físico acaba por contribuir, não é? E muito para a prevenção de diversas doenças, não é? E logo à partida, eu acho que é importante nós pensarmos nisto. E, além disso, também, a evidência sugere, não é? Que o exercício físico acaba por contribuir muito a nível mental, a nível emocional, tudo... Ou seja... O nosso estado espírita... Sobre isso já vamos falar um bocadinho. Eu gostava de ouvir a tua experiência, eu depois também vou dar a minha. Muda logo, não é? Eu acho que há um grande desafio, não sei se concordas comigo, é que quando nós falamos aqui do problema do sedentarismo, e eu também digo muito isto, eu acho que o grande desafio aqui é nós não sentimos as coisas no dia a seguir, não é? As coisas acontecem passado muito tempo ao passado anos. Ou seja, nós hoje em dia não estamos a pensar, eu não faço exercício, ou não me mexo. Então significa que daqui a alguns anos vou ser doente. Ninguém pensa nisto, não é? Claro. Porque as coisas não acontecem amanhã, no imediato. E depois eu acho que nós só começamos a pensar nisso quando as coisas realmente acontecem. Mas calma, se nós fôssemos um bocadinho preventivos e conseguíssemos pensar que realmente a parte da atividade física é fundamental, não é? Para nós, para prevenir diversas doenças, seria fundamental para tentarmos aqui combater o sedentarismo. E ninguém está a falar de não podermos estar ao sofá a ver uma série, não está nada relacionado com isto, não é? Mas o que estás a dizer, Maria, é que uma pessoa que tenha sistematicamente uma vida muito parada e desde muito jovem, que inevitavelmente as faturas, não só físicas, mas então agora vamos para as físicas, as faturas físicas podem chegar mais cedo. Imagina, eu às vezes vejo pessoas com 50, 60 anos muito limitadas fisicamente. Ou seja, são pessoas que, agora brincando, estão cheias já de carucho, com fartura, quase não se conseguem mexer, têm muita dificuldade, cansam-se imenso, às vezes porque subiram 3 ou 4 degraus. E, portanto, isto tudo foi sendo construído lá atrás, como tu dizes, não é? Exatamente. Claro que há muitas variáveis envolvidas, não é? Não será só aqui a parte do exercício ou da atividade física. Há muitas variáveis. Mas, claro, e na minha opinião, e a verdade é essa, é que nós, quanto mais limitados estamos, não é? Temos sempre que pensar o que é que veio para trás, não é? O que é que aconteceu para que isso acontecesse, não é? E depois, claro, que se calhar podemos ir falar da parte da alimentação, da parte dos hábitos tabágicos, quer dizer, existem aqui muitas variáveis, mas a parte da atividade física também contribui muito para essa melhoria da condição física também e com o avançado da idade. Mas, por exemplo, a atividade física ajuda na prevenção de coisas como a diabetes, hipertensão, por exemplo, obesidade, não é? Também excesso de peso, alguns tipos de câncer, por exemplo. Portanto, existe aqui também realmente uma relação em que a atividade física previne ou ajuda a prevenir este tipo de doenças. Agora, claro, que também é importante pensar noutras variáveis. Claro, já lá iremos. Mas eu coloco esta questão porque quando se fala na atividade física, muitas vezes põe-se uma carga, uma carga quase como se fosse uma coisa muito difícil, muito complicada e em que se tu não fizeres, oh meu Deus, acontece muitas coisas más, mas eu acho que é preciso explicar que não tem que ser uma coisa difícil, pode ser uma atividade simples, mas o mais importante é que tu te mexas, é que o teu corpo tenha atividade, em que tu largues o sofá, deixas a cadeira que tem rodinhas, por favor, deixas-a no sítio, levanta-te e mexe-te. É muito por aí. É. Eu defendo muito isso, Fátima. Eu acho que o grande problema de hoje em dia é a pressão que nós pomos em tudo. E sinto isso também muito na parte da alimentação, sendo eu nutricionista. Não, queremos ser perfeitos em tudo, mas isso não existe. Exatamente, que é a parte da alimentação, tem que ser tudo perfeito, não podemos ter ali uma alimentação irrepreensível. Exatamente, a parte do exercício físico é a mesma coisa, em vez de fazermos ao contrário, que é tentarmos valorizar tudo o que nós conseguimos fazer, porque nós somos pessoas de hábitos, não é? E principalmente, se nós, por exemplo, imaginei eu, por acaso agora já faço exercício físico, mas não fiz. E mesmo se foste mãe há um ano e pouco, não é? Tu ainda estás aqui em processo de adaptação. Sim, mas aqui a questão é, eu passei muitos anos a fazer exercício físico, o meu hábito era não fazer exercício físico, portanto, eu tive que dar tempo para eu conseguir ganhar o hábito para fazer exercício físico. E que idade? Quando começaste a fazer exercício físico regular? Eu fiz quando era mais nova, pronto, mas há sete anos, mais ou menos, pronto. Ou seja, já estamos a falar de uma pessoa com 20 e tal. E mesmo os meus hábitos alimentares também eram muito diferentes, ou seja, se nós temos determinados hábitos, porque fomos criados e vivemos assim, não é? Nós também temos que começar a valorizar o que é que conseguimos fazer, todas as conquistas, porque senão nós estamos sempre à espera do perfeito. Vamos sempre ficar frustrados e frustradas. Achamos sempre que é pouco. E depois é muito mais fácil regredir. Ok. Mas, por exemplo, no teu caso, Maria, se tu tinhas, e é um bom exemplo, se tu tinhas 29 anos, portanto, já é uma coisa que começaste lá mais para a frente a fazer desporto, a fazer desporto, a fazer atividade física, vou dizer assim, começaste por onde? Ou seja, quais foram as pequenas coisas que tu disseste? Olha, para começar, já é alguma coisa. Sim, olha, primeiro é importante dizer que fui daquelas pessoas que pagou muito ginásio e que nunca foi. Pronto. Ok. Pagavas as mensalidades para diminuir o peso de consciência. E nunca ia. Ou seja, eu depois cheguei à conclusão que o ginásio não era para mim. Ou seja, é muito importante nós também fazermos uma reflexão e percebermos o que é que eu gosto de fazer. Mas eu tenho que ir para o ginásio porque toda a gente vai. Mas eu tenho que fazer uma coisa que não gosto que toda a gente faz. Não, não é? E então acabou-se essa questão do ginásio. E depois comecei a tentar correr. Pronto. Que admito que no início não gostava. Não gostava, mas aprendi a gostar e aprende-se a gostar. E eu lembro-me perfeitamente, pronto, eu moro em Benfica, lembro-me perfeitamente de sair de casa e descer só até à bomba de gasolina e já estar com o nó de burro. Sei perfeitamente o que é que é. Mesmo, mesmo. Mas já ficava contente por ter chegado ali. Mas foste tu que escolheste a corrida. Isso é importante. Ninguém te impôs. Não, não, não. Olha, o ginásio eu não gosto, deixa cá ver se eu descubro. E até porque a corrida para mim é muito bom. Porque sai de casa, corro, chego em casa, tomo banho, estou despachada. Pronto. Enquanto o resto não há os caminhos de carro. Para não perder tanto tempo. Certo. Não quer dizer perder tempo, mas investir tempo. Pronto. E então eu lembro-me perfeitamente que eu depois ia começando a pôr objetivos pequeninos. Olha, então até à bomba de gasolina. Depois até lá abaixo ao mercado. Depois lembro-me perfeitamente que quando dei quatro voltas ao mercado. Foi uma vitória. Foi uma vitória. Fiquei super contente. Ou seja, e eu acho que é muito importante nós pormos estes objetivos pequeninos, estas metas. Objetivos reais. Reais. Para conseguirmos também ficar motivados e queremos continuar. Porque, por exemplo, eu dou sempre muito este exemplo. Eu fui mãe e antes de ter o Vasco há cinco anos, eu treinava cinco vezes por semana. Eu gosto muito de treinar, de fazer exercício físico. Hoje em dia a minha vida não é essa. E eu já admiti, não vale a pena, Maria. A tua vida não é essa, tu não consegues. A partir do momento que nascem os filhos, muda a conversa. Porque a questão é, ou eu continuava a batalhar e a pensar, eu quero ir cinco vezes e ficava frustrada porque eu não conseguia, ou então eu assumia a minha vida atual. Ou então redimensionavas as coisas. Exatamente. Portanto, se eu hoje em dia conseguir ir duas vezes por semana ou três, e eu vou sempre para baixo. Ponho dois. Três, se eu fizer, é bônus. Ok. Porque se eu não conseguir as três, vou ficar frustrada. E então estou a jogar a meu favor. Mas tudo o que tu estás a dizer é importante, sabes, porque primeiro nós temos que redimensionar as coisas para depois lidarmos, quer com a frustração se ela existir, mas também sermos capazes de valorizar aquilo que nós já conseguimos. Porque às vezes as pessoas acham que ou conseguem logo uma montanha, ou se conseguiram apenas uma das fatias da montanha não tem valor nenhum. Sim, mas tu não chegas ao cima da montanha se não usares a primeira fatia, quer dizer. E as pessoas têm sempre essa tendência, uma caminhada não é nada, um quilómetro não vale a pena. Ah, o só deixar o carro a 500 metros do trabalho também não tem importância nenhuma, mas tem. Exatamente. Se as pessoas começarem a pensar ao contrário, e a protegerem-se, porque eu acho que é isso, e nós temos que nos proteger. Se eu sei que consigo duas vezes e uma é bônus, porque é que eu oito para logo três e não vou conseguir as três, vou ficar frustrada por só conseguir duas. Fazer ao contrário, pensar ao contrário. Isso é inteligente, isso é inteligente, isso é inteligente. Explica-me uma coisa que eu acho que também pode ser aqui curioso. E como é que tu desta volta do comecei a correr, não gostava nada, para eu hoje corro e gosto? Foi porque persististe? Porque és teimosa, ficaste até a chegar o momento em que tivesses prazer nisso? Foi. Olha, claro que quando uma pessoa começa também a fazer exercício físico, e nós já falámos um bocadinho sobre isso, a minha energia mudou, não é? Ou seja, eu ficava com muito mais energia, muito mais motivada, com vontade de escrever para o blog, ou seja, a minha energia, a minha boa disposição, não é? E depois, quando esta boa disposição começa a aparecer, uma pessoa quer fazer mais e mais porque fica muito motivada, com aquele, percebes? Eu peço-me a correr porque eu sei que a minha energia a seguir vai ser logo muito melhor e muito mais positiva. Depois, claro que também me ajudou no meu equilíbrio, não é? Ou seja, também vi aqui alguns resultados em termos de composição corporal, não é? Porque comecei também a fazer exercício físico. E depois comecei mesmo a gostar e a trabalhar, não quer dizer por metas, mas... Sim, mas a pôr objetivos. Mas deixa-me pegar nisso que tu estavas a dizer, Maria. É muito giro porque tu falaste do peso a seguir e normalmente quando as pessoas pensam na atividade física, toda a gente acha que é para perder peso, é para ficar ali super fit e tu mencionaste isso em segundo lugar. Em primeiro lugar, mencionaste uma coisa que eu gostava que falássemos agora, que é a diferença que o exercício trouxe ao teu estado de espírito, ao teu ânimo, à tua cabeça, à tua leveza. Ou seja, quando tu corres, tu chegas diferente para trabalhar. Completamente, completamente. E sabes que, às vezes, eu digo ao Rodrigo, olha, o Rodrigo é o meu marido, pronto, namorado o que queiram dizer. Teu companheiro que bate assim como quiserem, exatamente. Digo, olha, Rodrigo, estou mesmo a precisar de ir correr. Isto não está fixe, estou mesmo a precisar de correr. E ele diz, ok, vai correr. E eu chego passado meia hora e é só preciso aquela meia hora, só 20 minutos, meia hora, porque depois temos que tratar dos humildes e tudo. E o meu estado de espírito é completamente diferente, não é? E é verdade, eu também já tinha partilhado contigo, eu às vezes não tenho imaginação para escrever para o blog. Precisas de escrever e não te sai nada. Exatamente. E eu digo, pá, estou a precisar de uma corrida. E depois, assim que eu começo a correr, começam-me a vir as ideias à cabeça. Que até nós comentámos que temos que fazer áudios ou escrever para conseguir memorizar aquilo. E a minha autoestima, a minha energia, desde que eu comecei a fazer exercício, mudou. E eu também já partilhei contigo que eu era uma miúda que não tinha autoestima e que considero mesmo que, pronto, que não tinha ali uma boa vibe. E a parte do exercício físico me ajudou muito. Resgatou, tem parte. Acho que sim, porque hoje em dia acredito muito em mim, sei que consigo e que vou conseguir, tenho ali aquela energia. E quando vou correr ou faço exercício físico é totalmente diferente a minha vontade de... Esse é um aspecto que eu acho que é importante nós aqui referirmos quando se faz esta pergunta de será que vale a pena o exercício físico é pelos efeitos que têm, efetivamente, na parte mental e na parte emocional. Eu... acontece um bocadinho o mesmo que acontece contigo. Imagina, preciso de fazer qualquer coisa que precise da minha criatividade. E não me sai. Estou lá bloqueada, aquilo não sai. Calço os meus ténis e vou fazer uma caminhada. Eu correr não corro, eu já fui atleta de competição e costumo brincar e dizer que já corri tudo o que tinha que correr. Foram muitos anos, 5 dias por semana, 2 horas por dia. Corri muitos quilómetros, portanto, fiquei bastante saturada de correr. Mas gosto muito de caminhar. E então, vou caminhar e é muito engraçado porque à medida que eu caminho os efeitos do exercício em mim começam-me a aparecer ideias que às vezes, Maria, se eu não gravar num áudio... Normalmente tenho o telemóvel para ver quanto é que estou a fazer, etc. E se eu não gravar um áudio com as ideias que eu estou a ter eu chego a casa e elas atropelam-se umas às outras. O que é giro porque a nossa mente fica tão mais leve, tão mais disponível, a nossa criatividade fica tão mais renovada e a leveza com que nós ficamos depois de fazer exercício físico é, eu acho, uma das mais valias. E eu não falei cá em six-pack nem quatro-pack, como digo na brincadeira. Eu acho que é automático, automático, assim que começamos a fazer exercício físico, eu acho. Provavelmente muito pelo facto de quando nós estamos a fazer exercício físico nós produzimos algumas hormonas, não é? Exato, que contribuem para isso mesmo. São as hormonas da felicidade, endorfina, dopamina, acertunina, portanto... Como é que nós podemos fazer as pessoas que nos estão a ouvir perceber o efeito bom destas hormonas que adoram exercício físico porque é quando elas se produzem? Eu acho que o melhor para as pessoas que nos estão a ouvir é testarem. Eu digo sempre, eu adorava que as pessoas, neste caso que nos estão a ouvir, conseguissem experienciar o que nós estamos a falar porque só assim é que vão considerar o que nós estamos a dizer porque eu acho que às vezes pensam sempre Ok, a Maria é nutricionista, claro que tem que dizer que temos que fazer exercício físico, não é? Ou seja, como se... Mas eu não sou nutricionista e continuam a achar a mesma coisa. Não, exatamente, mas eu acho que existe muito esta ideia e a questão é realmente as pessoas passarem por isso para dizer Maria, tens razão? Ou Maria, não tens razão, mas pronto, é um bocadinho por aí. E eu digo sempre isto, e relativamente à parte da alimentação saudável a questão de ser boa, eu também digo sempre experimentem, percebam que realmente faz diferença e que é bom. E acho que é tirar a pressão. Não têm que ir para o ginásio se não gostam, não têm que gastar um dinheirão porque também existe muito esta parte, não é? Eu acho que existem ideias muito pré-concebidas relativamente aqui à parte do exercício físico e o que é que isso significa na nossa vida. E muito de modas também dá-me a impressão, Maria. Ou seja, as pessoas sentem que, ok, fazer exercício físico, as minhas amigas todas andam no ginásio, eu não gosto de ginásio. Os meus amigos todos fazem não sei o quê, eu não gosto não sei o quê. E portanto, as pessoas questionam aquilo que está na moda, se elas não gostam o que está na moda, às vezes não vão à procura daquilo que a elas lhes faz sentido. Eu, por exemplo, eu pratiquei yoga durante, não sei, talvez uns 5 anos. Depois cansei-me, eu sou assim, eu faço, depois canso-me, mudo. Ok, cansei-me-se. Agora, desce-me fazer outra coisa. E neste momento trabalho com um PT que faz um plano específico para a minha condição física, que também é uma coisa que as pessoas têm que... E que é importante. Que é importante saber. Ou seja, eu tive um problema há uns anos numa perna, levei bastante tempo para conseguir resolver isso, mas tenho ali algumas condicionantes. Ou seja, eu não posso fazer qualquer tipo de exercício físico, tenho que ser uma pessoa que consiga desenhar um plano que eu não me prejudique. De acordo com as suas necessidades, eu acho que isso é fundamental. E isto é fundamental, ou seja, eu tenho que perceber o que é que eu gosto e também tenho que perceber qual é a minha condição física. Se eu sou uma pessoa que tem, por exemplo, excesso de peso, eu não posso pôr uma atividade física que vou só estar a agredir-me. Porque isto tem tudo para correr mal. Sim, sim, sim. E, por exemplo, eu acho que o acompanhamento para um profissional de esporte é super importante. Ou seja, ir para o ginásio e se calhar acabar por fazer, por adorrecriação, pronto. Uma coisa é caminhar, não é? Pegas nos tênis e aí vais tu. Exatamente, mas eu acho que é sempre super importante, até porque o profissional de exercício irá sempre dizer o que é que é melhor ou não para a condição e de acordo com as necessidades. Acho que isso que é fundamental. Porque muitas das vezes nós depois fazemos para a autorecriação e as coisas não correm bem, depois começam as duas nas costas, porque os exercícios não estão bem feitos e acho que é muito importante. Mas aqui a questão de... Escolher aquilo que a pessoa gosta... Ah, exatamente, porque nós estamos nos sempre a comparar com os outros. Eu acho que é outra vez o grande problema. Tu sentes isso em consultório? Quando, por exemplo, diz, olha, era importante fazer-se isso e a pessoa começa logo a falar das amigas, dos amigos, em vez de centrar-se a ela. Então e você? Gosta do quê? Eu acho que muitas vezes acontece mesmo que a pessoa não se aperceba disso. Porque automaticamente nós estamos sempre... E as redes sociais, eu acho que nisto não ajuda nada, não é? A compararmos e a percebermos. Mas porquê é que ela consegue e eu não consigo? Porquê é que ela faz assim e eu não consigo? E nós realmente temos que perceber que a nossa vida é diferente. A minha vida é diferente da tua, Fátima. Eu não consigo fazer as coisas, nem tu consegues fazer as coisas como eu faço. E primeiro acho que temos que assumir que a nossa vida é diferente da amiga, do amigo, do que quer que seja. E depois percebemos o que é que para mim faz sentido. Não é porque A, B ou C faz ginásio, porque eu tenho que gostar de fazer ginásio. E acho que é o primeiro passo. O que é que eu gosto de fazer? E a partir daí, então se calhar depois... E se não sei, deixamos experimentar algumas coisas e até ver se descubre qualquer coisa que eu gosto. Ah, exatamente. Ah, nadar, olha, se calhar dançar. Gosto de dançar, vou dançar, não sei. Exatamente, exatamente. E depois, uma das coisas que eu acho que também acontece muito é as pessoas pensarem... Porque eu acho muito isto, Fátima, não sei se concordas. Ou seja, nós temos uma vida completamente lufa-lufa, não é? E eu percebo perfeitamente que às vezes há tanta falta de tempo que alocar mais tempo para determinadas coisas é difícil. E concordo. E acho que as coisas que acabam por ficar logo para trás é a alimentação, nós temos que nos alimentar. É aquilo que nos faz bem. E que nos faz bem. Ou seja, nós temos que nos alimentar todos os dias, várias vezes ao dia, mas fica para trás, não é? Porque o resto é mais importante. E a parte do exercício físico também acho que dá para ficar. Portanto, aqui a minha sugestão é sempre dentro do dia perceber onde é que eu consigo alocar tempo para ti. Exatamente. Porque, por exemplo, quantas vezes é que nós passamos uma hora de almoço a ver o feed das redes sociais? Em vez de fazer isso... A horinha definimos na agenda terça e quinta depois de almoçar em 20, 25 minutos vamos ali andar 20 minutos. Eu às vezes acabo por fazer isso porque sei que não consegui correr, não tenho tempo. Pelo menos vou esticar as pernas vou lá abaixo beber um cafezinho e valorizar isso. Eu acho que lá está. Como tu há pouco dizias na conversa tu tens que ter consciência das coisas que fazes e tens que as valorizar. porque tu não podes dizer ah, não vale a pena são 20 minutos ah, nestes 20 minutos de almoço que vou caminhar até não sei onde e volto 20 minutos não significam nada. Se tu já estás a desvalorizar o pouco que começas por fazer tu nunca dás o passo seguinte. Claro, exatamente. E é mesmo começar a valorizar isso e escrever mesmo na agenda como se fosse um compromisso. Porque eu acho que às vezes nós perdemos tempo com algumas coisas que se calhar não são tão necessárias como por exemplo estar na hora de almoço se calhar a ver as redes sociais e podíamos, quer dizer não significa que não possam ver mas no outro dia e que valorizassem esses 20 minutos esses 20 minutos se calhar 3 vezes por semana não é? Acaba por ser uma hora. Sabes que há uma coisa também curiosa que eu acho que as empresas começam a ficar muito conscientes que têm que ajudar as pessoas a cuidar delas próprias porque as empresas exigem muito para as pessoas mas já estão a perceber que não cuidam das suas pessoas muitas vezes como é necessário pois as pessoas adoecem e têm muitos burnouts etc, etc. E hoje em dia há muitas empresas que já criam espaços lúdicos às vezes têm uma sala onde quem quiser praticar exercício na hora de almoço pode ir e até já contempla o espaço de balneário portanto ok, se quiser ir na sua hora de almoço vai, tem ali toma um ducho e avança por exemplo a minha filha que é fisioterapeuta faz treino na hora de almoço dela portanto na hora de almoço que é quando ela não tem pacientes ela aproveita diz que eu tenho meia hora para depois o resto é 15 minutos para tomar banhinha comer qualquer coisa mas é ali que ela integra e é às vezes percebermos que mudanças é que nós podemos fazer que não compliquem a nossa vida exatamente mas que nos tragam algum ganho positivo eu acho que é um pouco por aí sim, sim outra sustão que eu costumo dar porque muitas das vezes acontece as pessoas querem fazer a seguir ao trabalho mas depois vão a casa vestem e assim que chegam a casa já não querem sair a minha sustão é sempre vista-se no local de trabalho calça, os ténis o fato de treino e não entra em casa vai logo direto não é? para quem tem essa possibilidade por exemplo sim ou seja, não vão vestidos normais levam a roupa do exercício e depois antes de saírem do trabalho tentarem e irem logo direto por exemplo e depois há coisas que nós podemos fazer muito no nosso dia a dia não é como subir escadas e deixar o elevador de lado sair numa paragem de autocarro um bocadinho mais um bocadinho mais longe deixar o carro um bocadinho mais longe também eu estava a ler no outro dia um artigo sobre a forma como a comunidade científica hoje fala desta questão do exercício físico e mais do que falarem de atividade enfim de exercício falam de atividade nós nos mexermos e aliás começámos a conversa por aí e onde diziam que temos que valorizar tudo aquilo que significa nós mexermos estares a limpar a casa subires e desceres escadas olha todas as atividades que antigamente faziam parte da nossa vida e por isso é que nós nos mexemos tanto e que temos que voltar a valorizar isso para dar aqui a volta a este tema sim é mesmo valorizar tudo o que nós conseguirmos fazer se nós conseguimos subir as escadas uma vez por dia é ótimo não é? se nós conseguimos ir tomar um café um bocadinho mais longe é ótimo se nós conseguimos ir só andar há 20 minutos é ótimo porque foi o que nós falámos ao início não é? de que é que vale se calhar ir ao ginásio quer dizer claro que vale não é bem isto que eu quero dizer ir ao ginásio uma vez por semana duas vezes por semana uma hora mas depois estamos sempre sentados e eu sinto isso em mim eu estou constantemente sentada faz pouco não é? claro que às vezes também tento fazer algo como ir tomar o café fora ou ir estender a roupa ou ir pôr a louça a lavar para tentar de alguma forma também mexer um bocadinho mas tentarmos mesmo valorizar estas coisinhas pequenas que nós conseguimos fazer atender o telefone e levantarmos-nos por exemplo em vez de estarmos levantarmos e andarmos eu agora tenho esta técnica tendo as chamadas telefónicas a andar para trás e para a frente por exemplo porque sim sempre me estou a mexer um pouco exatamente se calhar deixar o lanche no cacifo um bocadinho mais longe tem é que ter o alarme para não se esquecer mas para se levantar e para obrigar a mexer um bocadinho por exemplo são tudo pequenas coisas mas que no fundo o nosso cérebro vai se treinando na atividade física porque parece-me que se nós não prestarmos atenção quanto menos fazemos menos vontade temos de fazer parece-me que isto é um bocadinho aditivo quantas vezes já não senti quer dizer eu já senti isso só nos apetece estar ali a desmaiar e já está mas parece-me que nós temos que dar tempo ao nosso cérebro para ele registar que há ganhos há ganhos em fazer esta ou aquela atividade física nós ficamos a sentir-nos melhor e nós temos que dar tempo ao cérebro porque ele acaba por registrar isso é tal questão eu agora não estou a conseguir fazer as minhas corridas mas assim que eu conseguir eu quero ir eu sei que aquilo vai fazer muito bem e é um dos meus objetivos a curto prazo é outra vez definir as minhas corridas porque eu sei que aquilo me vai fazer bem que me vai trazer muito mais energia muito mais motivação tudo e até para lidar depois por exemplo com os nossos filhos e tudo estamos muito mais bem dispostos depois de um dia de trabalho essa parte emocional eu gostava ainda de detalhar um bocadinho contigo nós já falámos aqui até da influência positiva em coisas como a capacidade de trabalho o sermos mais criativos eu acho que sermos mais resilientes honestamente também acho que acontece aqui estou a falar só a nível pessoal da minha experiência mas acho que vale a pena falar dos benefícios e aqui vou falar mesmo da prática de exercício físico ok? mexermos um bocadinho mais os efeitos que tem na nossa parte emocional e na nossa parte mental porque quando se fala por exemplo com uma pessoa que teve burnout ou princípio de burnout percebemos que uma das ferramentas que lhe deram foi tem que introduzir o exercício físico vai ser fundamental para o tirar daí então é mesmo importante Maria para a parte emocional para a parte mental o exercício físico eu acho que sim até porque já falámos há bocadinho das hormonas todas que são produzidas não é? e o bem-estar que essas hormonas nos dão não é? e a tal questão de fazer mesmo diferença a nível psicológico a nível mental a diferença que o exercício físico faz na nossa vida não é? é a tal questão eu acabo de ficar muito mais feliz muito mais contente depois de o fazer não é? ou seja de alguma forma está-me a fazer muita diferença a nível mental e emocional não é? e acho que é isso que nós também acabamos por ter que nos lembrar para começar a tentar nem que seja claro que o objetivo será também fazer mesmo exercício físico programado não é? podemos sempre tentar mas tentar de alguma forma também começar aqui o caminho não é? nem que seja eu por exemplo eu faço duas vezes por semana exercício programado já aprendi a expressão contigo exercício programado duas vezes por semana é só para mais ou menos para distinguir e fazes bem programado duas vezes por semana que é quando trabalho com o PT e uma vez por semana a tal bónus se eu conseguir se for uma semana boa faço então uma caminhada ok? e essa vou sozinha e faço uma caminhada mas sinto que faz muita diferença e eu gosto de fazer é de manhã sinto que faz muita diferença porque no dia que eu fizer eu tenho mais energia mesmo que o treino tenha sido exigente tenho muito mais energia tenho mais criatividade tenho mais boa disposição tenho mais paciência estou só a falar eu pessoalmente eu concordo outra pessoa poderá dizer outra coisa tu não sei mais paciência é muito engraçado porque sinto que mesmo depois a lidar com os outros à minha volta quer em termos de trabalho quer na vida pessoal acho que há mais tolerância aquilo que o exercício nos dá tu ficas a pessoa fica diferente para melhor ficas mais tolerante é como se nos queimasse aquela caixinha onde está as irritações as raivas as zangas e não sei o que tu vais fazer exercício físico e essa caixa fica mais vazia portanto quando tu estás a lidar com o outro tens menos com que confrontar com o outro eu concordo concordas concordo plenamente isto é a Fátima a falar mas eu sinto exatamente a mesma coisa portanto eu concordo eu concordo plenamente e era bom que todos conseguíssemos sentir isso experimentássemos experimentássemos com os tais objetivos pequenos como tu dizias não querer tudo de uma vez mas devagar mas a valorizar esse pouco que vão fazendo porque é tal questão imagina eu já corri agora já não mas eu já fiz meias maratonas ai meu Deus já fiz duas um dia vou voltar mas eu acho que às vezes quando eu partilhava isso as pessoas não se lembram que eu tive que começar por um quilómetro por um quilómetro e meio por dois eu não comecei a fazer 21 quilómetros assim assim do nada não é? e acho que às vezes a tal questão da comparação ai Maria mas como é que eu vou fazer então mas eu tive que começar por algum lado não é? e é a tal questão pensar sempre que eu também posso começar por algum lado tenho que valorizar porque só assim é que eu consegui chegar aos 21 mas agora já não faço só assim é que eu consegui ou seja passo a passo pôr pequenas metas pequenos objetivos e celebrem esses pequenos objetivos celebrem é muito importante e às vezes até digo nem que escrevam num papelinho e façam um check porque eu acho que aquela parte do pôr com a mão e arriscar exatamente escrever dizer consegui ok neste dia foram mais 200 metros dá logo outra motivação ou caminhei mais 2 minutos boa ou consegui manter as 2 vezes da semana que eu tinha programado eu acho que isso é importante e já agora aqui uma nota final como eu há pouco estava a falar aqui da questão das hormonas da endorfina serotonina enfim dopamina eu lembro-me quando tive princípio de burnout o meu médico no acompanhamento que me fez disse perguntou-me lembra-se de tudo o que a Fátima fazia antes de ter este princípio de burnout a alimentação olha parece tu a falar a alimentação a prática de exercício físico etc lembro-me pois bem vai ter que resgatar isso tudo e o exercício é das primeiras coisas que tenho que introduzir porque vamos precisar daqui de ajuda farmacológica mas estas hormonas para existirem na sua vida e poderem trazer bem-estar e alegria e felicidade precisam muito que a Fátima introduza o exercício porque senão elas não aparecem do nada e eu queria deixar esta mensagem final porque acho que é mesmo importante não sei se queres acrescentar alguma coisa estava-me a lembrar daquilo que falámos há bocadinho que é até muitas das vezes em contexto de consulta não é que a questão dos nossos clientes quando começam se calhar também a dar a tal caminhada a apanhar um bocadinho de solo a vitamina D a pessoa acaba logo por ficar motivada não é por querer fazer mais eu consegui eu vou fazer mais então agora ao invés de fazer um quilómetro vou fazer um quilómetro e meio não é ou seja isto realmente acontece não é e a motivação é logo diferente para querer continuar o caminho exatamente olha minha querida Maria agradeço esta conversa espero que quem nos está a ouvir esta hora já se esteja a levantar da cadeira e já de saída para onde quer que seja pensar vou a pé não vou nada pegar no carro porque consigo organiza-me e sai um bocadinho mais cedo mas vou já pegar e vou a pé porque com isto começo a mexer muito obrigada por todas as informações que aqui deixaste e eu espero que com isto tenhamos motivado muitas pessoas a experimentar então fazer exercício físico atividade física tudo isso que é importante o podcast simple flow tem o patrocínio da Euceri seja a sua melhor versão com Euceri